Oi galera, espero que estejam todos bem. Olha que bacana que tem aqui na minha frente. Um pé carregadaço de Dugetia, Furfurácea, Marolinho do Cerrado. Pé bonito, hein? Fazia tempo que eu não via um pé bonito desse. Olha como tá carregado. Olha o monte que vai nascer. Acho que foi o pé mais bonito que eu já vi, hein? Quem quiser saber mais sobre o Marolinho do Cerrado, fiz um vídeo só sobre essa frutinha aqui. Vou deixar nos cards, beleza? Porque na verdade hoje eu vim falar sobre outra fruta que é, na verdade, bem mais rara que o Marolinho do Cerrado. Que é essa que tá no chão, ó. Ela é pequenininha, ela é do tamanho de um pé de alface, ó. Olha só, eu tô joelhado no chão e tô colocando minha mão na altura do chão. A mão espalmada, ó. Essa plantinha aqui, ó, ela é a Pradosia brevips, beleza? Ela é do gênero das sapotáceas. É uma frutinha muito rara. Um dos motivos é esse aqui, porque ela não passa muito disso que a gente tá vendo, ó. Aqui tem algumas, mais algumas. Ali na frente outras, né? E é muito difícil também achar... Além de ser difícil achá-la, é difícil achá-la com frutas. E outra coisa, as pessoas também confundem muito ela com os anacardi, uns rasteiros, né? Com os cajuzinhos do Cerrado. Olha só, ali, aqui, ó, aqui é cajuzinho, né? Você vê a diferença? Porque o cajuzinho, o cajuzinho, ele tem a folha obavada, tá vendo? Ele tem a folha arredondada. Tem ali o resto da floração do cajuzinho, você não fica na dúvida de que é o cajuzinho, né? Voltando lá pra Dosa brevips, né? O nome popular mais comum dela é fruta de tatu, certo? E o nome indígena dela é guatucaí, beleza? Lembrando que esse sufixo i, né, do tupi, ele é pra tudo que é pequeno, né? Você tem, por exemplo, o cajuí, né? Que é um caju que é pequeno. Geralmente, o cajuí é o anacardi, um microcarpon, que o fruto é pequeno, mas a árvore é grande, né? Ele não é uma árvore anã. Você tem o cacauí, que é um cacau menor. Esse i costuma ser pra o que é pequeno. E olha que bacana, é chamado também de guapéba anã, ou guapéba anã, que tá com uma fruta. Olha que bacana, vou poder mostrar. Vou colher aqui, ó. Ó, momento pra colher, hein? Pode ver que tá lá, ó. Vou colher, pra poder mostrar legal essa fruta aqui. Isso é raro, viu, gente? Isso aqui é bem raro. Na verdade, eu parei o vídeo pra fotografar antes de tirar. Agora sim eu vou tirar. Olha lá. Ela é lactescente, né? Como eu disse, ela é uma sapotássia, então ela tem essa lactescência, tem essa polpa laranjinha, ó. Essa fruta é gostosa, viu? Como a gente tá no fim da estação, ela tá pequena. Essa fruta, ela costuma ficar um pouquinho maior. E eu vou dar uma limpada, e vou mostrar como que ela é por dentro. Como eu sempre digo nos vídeos, né? O cerrado é um bioma, é o bioma que tá mais sob ameaça agora, né? A mata atlântica sofreu muita ameaça porque, como o próprio nome dela diz, né? Ela é atlântica, então ela tá na faixa costeira, que é a faixa de maior ocupação humana no Brasil, né? E agora o cerrado tá sofrendo a ameaça do agronegócio, né? Que muitas propriedades latifúndios não cumprem a área determinada pra cultivo, avançam sobre a área que deveria ser reserva legal, né? E se ver uma plantinha rasteira como essa daqui, não tem nem chance, né? Isso aqui vira pasto, vira plantação de soja, né? Então, você vê que é uma opção que você pode ter num vaso pequeno, né? É claro que o sistema rizomático dela é muito longo, né? Vai fundo. Mas você consegue resolver isso num vaso. Beleza? Vou mostrar como que ela é, vou morder. Olha como ela é super laranjinha. O cheiro que vem dela é muito bom. Ela tem, comparado com outras frutas do cerrado, até que ela tem bastante polpa, né? Tem frutas que tem pouquíssima polpa. A mamacadela mesmo, né? Tem vídeo dela aqui no canal. Ela tem menos polpa do que essa daqui. E mesmo assim, você consegue aproveitar a mamacadela pra um monte de coisa, né? Tem um pessoal lá do Frutos do Cerrado que fazem um sorvete de mamacadela que eu particularmente gosto muito. Então, eu vou provar aqui, beleza? Olha, é deliciosa. Então, fruta de tatu, né? Um dos nomes populares dela. Então, tá aí essa fruta aqui. O pessoal me pergunta muito sobre ela. Demorei pra mostrar, porque realmente não é fácil de achar, não. Você até acha, mas com fruta é mais difícil, né? Porque os animais realmente são muito atraídos por ela. Porque ela é deliciosa. Valeu, galera. Abraços. E aí